Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, não sei em qual a fase do tempo que você vai ver esse vídeo, nem na Estação Lunar, né? Então por isso que eu salto vocês em todos os tempos. Eu tô aqui rapidinho pra avisar você, meu amigo aqui do YouTube, da Costa TV e das redes sociais, que eu tive o meu celular extraviado no último sábado, dia 25 de janeiro. Então, aqueles que me conhecem pessoalmente, que têm meu contato no WhatsApp, Instagram, Facebook também, eu já mudei até a senha de alguns, mas que receberem aí qualquer mensagem, ligação, ignorem, não sou eu. Logo, logo eu vou estar recuperando meu número, o telefone foi rastreado, eu encontrei a localização dele, mas infelizmente não tem como achar. A polícia foi lá, revistou a casa do suspeito e tal e tudo, mas a pessoa não quis devolver e não tem como provar que de fato o telefone está lá, porque a polícia revistou e não encontrou. Então, só pra avisar vocês aí, desculpem também a demora aí pra publicar os vídeos, eu passei aí desde sábado indo e vindo na delegacia, mostrando o rastreio, acompanhando as ações policiais. Agradeço o pessoal da PM, aqui do 13º, a 4ª Companhia, que foi muito solícito comigo, o pessoal do 10º Batalhão da Polícia Civil também, que trabalhou aí a Finco na tentativa de recuperar o meu aparelho. Não é pelo aparelho em si que eu estava tentando reivindicar o que era meu por direito, o que é meu, então eu tinha que realmente buscar recuperá-lo. Mas é por causa do valor do conteúdo que tem dentro do aparelho. Conta de bancos, os aplicativos, os aplicativos, os contatos, enfim. É uma conjunção, um conjunto de coisas. E infelizmente não consegui recuperar, mas continuo aqui acompanhando. A hora que ligar esse aparelho em qualquer lugar do Brasil e do mundo, vai apontar a localização. Não adianta formatar, não adianta desmontar e montar em outro aparelho. Se montar, vai aparecer a localização, eu vou saber onde está o aparelho. O que me resta, então, é orar a Deus para que Deus abençoe essas pessoas que encontraram e não querem devolver esse extravio. E, consequentemente, possa tornar próspera a vida deles e que toque no coração para que sejam pessoas melhores. Então, meus amigos, essa é a explicação porque eu demorei para postar vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Mas logo, logo, eu estou de volta aí para dar continuidade à nossa série Você no Topo de Tudo. Obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like. E, claro, aqui na Costa TV, o seu like, o seu comentário tem muito valor. Valeu, pessoal. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia de quarta-feira. Tudo de bom e de belo com sabor de caramelo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.